Bom dia a todos, hoje estamos participando da segunda reunião da comissão do concurso público para jurídico. Então passo a palavra para a Helene para que dê início a essa reunião. Primeiramente, gostaria de justificar, não sei nem se é justificar, mas gostaria que constassem a ausência do João e do Dr. James, que não compareceram. O João, nós mandamos mensagem, não conseguimos entrar em contato com ele, até eu vou estar solicitando ao sindicato a substituição, porque está muito difícil a gente entrar em contato com ele, parece que ele dá aula o dia inteiro, né, então... Sobre o doutor, ele tinha outras coisas no escritório, aí eu não sei se ele está decidindo se ele vai continuar, se ele é formalizando a obra, ele está pedindo a bíblia. E foi agora, né? Praticamente a gente chegou lá, agora a reunião, então não tem quantas coisas. É, até quero justificar, né, porque a reunião, a gente ia oficiar ontem, só que com todos os transtornos que a gente teve aqui na Câmara, praticamente não teve expediente, então a gente não conseguiu estar oficiando ontem, mas hoje de manhã a gente conseguiu, entrou em contato, né, com os membros e conseguimos reunir aqui o Nestor e o doutor Parrilha. Então, iniciando, primeiramente eu gostaria de comunicar que o Tribunal de Contas entrou em contato comigo, né, que com o sistema Aldesp agora, o edital a gente encaminha e eles analisam na hora, então é uma fiscalização concomitante. enviou, o Tribunal já está analisando o nosso edital. E eles me ligaram falando que tinha umas divergências lá no, no, quantas matérias, porque o conteúdo programático do anexo 1 não estava batendo com o conteúdo previsto lá no artigo, no, no item 6.1, porque o que aconteceu no item 6.1? Item 6.1. É. O conteúdo estava língua portuguesa, conhecimentos básicos de legislação municipal e conhecimentos específicos. Aí, o que que acontece lá no anexo 1? O anexo 1, ele estava assim, ó, língua portuguesa, atualidades, noções de informática e conhecimentos específicos. Então, não estava batendo, né? E aí, o que que eles fizeram? Eles solicitaram essa retificação. Só que a empresa, ela já tinha observado e já tinha mandado até uma retificação, que é a retificação número 1, que ainda não foi publicada, aguardando a nossa reunião de hoje para fazer, né? Caso tenha alterações, tudo junto. Eu quero falar, antes disso, é o seguinte, pra mim está tendo erro de forma no concurso. Certo. Ele é formal, foi feita uma reunião. Sim. Ela foi colocada, pontos, principalmente, pelo que eu vi, os pontos constantes da ata, não foram retificados praticamente nenhum, foram acolhidos a ata da comissão. A ata, doutor? Foi constado que deveria ter vista de prova, não foi feita a retificação e foi publicado a edital da mesma forma. Certo. Isso, eu acredito que da mesma forma, é um erro de forma, o concurso tem que ser formal. Quem determina as questões do concurso é a comissão, não pode haver, o instituto, ele não pode prevalecer sob a comissão, está sendo essa inversão, eles estão colocando coisas de acordo com o que eles querem, da forma que eles querem, por isso que está vendo ele de forma. Então, daquela reunião, tinha que ter havido uma nova reunião com o parecer deles e ser discutido. Certo. E não foi. Tá, mas a gente pode, vamos ver se a gente sana isso hoje, doutor. Tudo bem, mas existem outras coisas, eu li aqui a retificação e li a justificativa deles e quero ler. Sim, nós vamos comentar uma por uma. A forma que foi feita está errada. Tá. Primeiro se discute, quem estabelece o canograma, o que vai fazer no concurso é a comissão, não é o instituto. Tudo porque é o nosso nome que está garantindo, essa é a minha preocupação. Certo. E da forma que está sendo faz, já existe erro de forma e eu gostaria de retificar, porque eu já falei do você aquele dia, que retoma a falar que eu vou adotar as providências em relação ao policiário, se não for retificado. Tá bem. Porque nós queremos exatamente que seja feito, porque é o meu nome, é o nome de vocês que estão aqui. Sim. Entendeu? Tá bem. Não, perfeito. Nós vamos adentrar aí então. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é essa retificação, que foi alertado pelo Tribunal de Contas, mas o Instituto, a empresa já tinha, é, só, né, já tinha a, é, visto também. Ela não fez ainda, ela fez a retificação, mas a gente não publicou ainda, tá? Então, sobre isso aqui eu já, é, bom, agora a gente pode entrar. Ah, eu tirei duas cópias do... Eu acho que tá em cima da mesa. Ah, tá aqui, ó. Eu vi, eu vi. Ah, aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ler um documento que foi protocolado pelo Dr. Parrilha, membro da comissão, no dia 16 de março de 2018, às 10 horas. Nivaldo Parrilha e James Eusébio Pedro Júnior, membros indicados pela UAB São Paulo, para compor a comissão de concurso para aprovimento do cargo de procurador legislativo, vem muito respeitosamente a presença de vossa senhoria, é, vem muito respeitosamente a presença de vossa senhoria, expor e finalmente requerer o quanto segue. Na data de ontem, por volta das 9 horas, comparecemos na Câmara Municipal, tendendo a indicação do presidente da subseção da UAB desta cidade, Assis, para participar de uma reunião da comissão de concurso público para aprovimento do cargo de procurador legislativo. Na oportunidade, foi apresentado o edital do concurso, que deveria ser analisado e eventuais correções fossem apresentadas para que fosse publicado. A reunião durou por cerca de 1 hora e 15 minutos e o edital foi parcialmente lido, sendo que foram apontados alguns pontos para serem questionados junto à empresa que o elaborou. Entretanto, conforme já exposto, na reunião o edital foi lido parcialmente, de maneira muito rápida, sem que fosse possível realizar uma série pormenorizada de todos os pontos. Em razão disso, passamos a ler novamente o edital e nos atentamos a pormenores em seu teor e selecionamos questões que podem ser otimizadas visando assegurar transparência, licitude e imparcialidade na realização do concurso. Assim, apresentamos as seguintes propostas de alterações do edital. Item 7.11. O tempo de prova disponibilizado ao candidato é exílio, tendo em vista que a prova objetiva e subjetiva serão aplicadas simultaneamente, gerando prejuízo aos candidatos. Tal ponto é passível de impugnação, notadamente pelo fato de estarmos propondo o aumento de questões dissertativas, razão pela qual sugere-se elevar o tempo em mais meia hora, com acréscimo de, no mínimo, mais duas questões dissertativas. Item 7. Do julgamento da prova objetiva. Não há previsão de como se dará correção, se por meio eletrônico, leitura ótica ou outro meio equivalente. Também não existe previsão de acompanhamento da comissão de concurso no momento da lacração das folhas de resposta no dia da realização da prova, bem como no momento de sua abertura para início da correção. Para maior lisura, sugere-se, item, após receber os envelopes de cada um das salas contendo as folhas de respostas dos candidatos, devidamente lacradas em envelope opaco, contendo a assinatura do fiscal de sala e dos dois últimos candidatos, a comissão de concurso reunirá todos os envelopes das respectivas salas, que deverão ser acondicionados conjuntamente em malote com o lacre numerado. O lacre somente será aberto no momento da correção e com a presença da comissão de concurso. Após a abertura do lacre, incontinentemente será providenciada uma cópia digital de todas as folhas de resposta, cujo arquivo gravado em mídia é arquivado junto à comissão de concurso. As folhas de respostas das provas objetivas e subjetivas deverão ser disponibilizadas aos candidatos, eletronicamente, por meio da internet, pelo prazo destinado à apresentação dos recursos. Acesso na área do candidato. Item. As folhas de resposta da prova objetiva e subjetiva deverão ser lacradas separadamente em envelopes distintos. A comissão fiscalizará todo o processo de correção. Item 9. Da avaliação da prova dissertativa. Item 9.3. Dada a relevância e as atribuições do cargo, entendemos que cobrar apenas uma questão de direito administrativo, que contenha de 5 a 10 linhas, na etapa dissertativa, é muito pouco para avaliar o conhecimento jurídico do candidato. Sugere-se acrescentar pelo menos mais duas questões de direito constitucional. Item 9.5.1. O sub-item B e D são demasiadamente subjetivos. Sugere-se suprimi-los e distribuir os 40 pontos na seguinte conformidade. Acrescentar 30 pontos no item A, com especificação no espelho de resposta padrão dos pontos que deveriam ser abordados na questão e acrescentar 10 pontos no sub-item da precisão da linguagem e coerência da exposição, sendo A, adequada abordagem dos temas requisitados e julgados obrigatórios, 0 a 50 pontos. B, a precisão da linguagem jurídica e a coerência da exposição, 0 a 30 pontos. C, a correção gramatical, 0 a 20. Item 9.10. Acrescentar. Ressalvado o acesso à folha de resposta no período de elaboração dos recursos. Item 10 dos recursos. Item 10.1. D, existe conflito com o item 9.9. 1, qual a data que iniciará o prazo para a interposição de recursos da prova subjetiva? Estão disponibilizando o espelho da discursiva junto com o resultado da prova objetiva. Logo, como o candidato irá recorrer se não sabe como foi avaliado pela banca na prova subjetiva? Sugestão. O prazo para recurso da prova subjetiva contará da publicação da correção. Acrescentar. Item. Alterado o gabarito oficial pela comissão de ofício por força de provimento de recurso, a prova será corrigida de acordo com o novo gabarito. Em respeito ao contraditório, caso a alteração de gabarito seja operada por meio de recurso de algum candidato, será aberto novo prazo recursal para que os interessados sustentem a manutenção do gabarito inicial ou anulação da questão. Neste caso, a impugnação se restringe às questões que houverem mudança de gabarito. Conteúdo programático. Não consta de forma expressa a legislação municipal que será objeto de questionamento na fase objetiva do concurso. Deve ser acrescentada sua pena de impugnação e anulação das questões. O edital deve especificar de forma clara e objetiva toda a serma legislativa que estará sendo objeto de perguntas. Sugere-se retirar os conhecimentos de informática e atualidades constantes do anexo, posto que não estão sendo objeto de questionamentos. E item 6.1. Sugere-se acrescentar questões de direito eleitoral e direito previdenciário, além de direito penal e processual penal e direito financeiro e econômico. Reduzir, se for o caso, o número de questões de português de 10 para 5. Portanto, propõe-se. Língua portuguesa. Cinco questões. Conhecimentos básicos e legislação municipal. Cinco questões. Conhecimentos específicos. Quarenta questões divididas da seguinte forma. Direito constitucional, oito questões. Direito administrativo, oito questões. Direito tributário, quatro questões. Direito do trabalho e processo do trabalho, quatro questões. Direito financeiro e econômico, três questões. Direito civil, três questões. Direito processual e civil, três questões. Direito penal e processual penal, quatro questões. Direito eleitoral, duas questões. Direito previdenciário, uma questão. Compre ressaltar que a organização e aplicação do concurso compete ao instituto contratado, qual deve obedecer os parâmetros, se que sabe, pela comissão do concurso, o qual é responsável pela elaboração do edital, visando dar segurança e lusura ao ato. Dessa forma, requeremos à vossa senhoria seja determinado que a comissão se reúna novamente para discutir a presente proposição, uma vez que todos estão engajados que o concurso seja realizado com imparcialidade e transparência. Termos em que? Pede deferimento a 616 de março de 2018, Nivaldo Parrilha, membro da UAB, James Eusébio Pedro Júnior, membro da UAB. Lido. O que conta aqui nada disso, que o Pedro Júnior foi entendido. É, agora, eu pensei assim, doutor, não sei se vocês concordam, eu leio o que a empresa respondeu e a gente debater em cima o que talvez o doutor conforte ou talvez não, tá? Entrei em contato com a empresa Instituto Mais no dia 21 de março de 2018, às 11h14. E solic... não, essa aqui é a resposta, tá? Desculpa, a resposta do Instituto foi no dia 21 de março de 2018, às 11h14. Desculpa, só para deixar registrado, você escaneou e passou toda essa reivindicação para a empresa? Sim, escaneei e repassei as reivindicações do doutor para a empresa. Ela respondeu o que eu vou estar lendo e aí a gente discute, que a gente concorda, né? Ou não. Do item 7.11. Desculpa, vamos começar. Presada Helene, seguem as respostas elencadas aos itens... Seguem a resposta aos itens elencados pelos doutores. Nivaldo Parrilha e James Eusébio Pedro Júnior, conforme segue. Do item 7.11. Os conhecimentos requeridos na tabela de avaliação, de avaliações, são muito bem avaliados em prova objetiva, através de bancas contratadas especificamente para esse fim. Ou seja, laborar conteúdos com questionamentos que possibilitem avaliar, na medida da necessidade do órgão, o conhecimento necessário nas matérias relevantes ao desempenho do cargo. Sendo que na prova discursiva, além do conhecimento em uma área específica, o objetivo é avaliar a habilidade da redação do candidato, diante do conhecimento que o mesmo detém de conteúdo e capacidade de expressão. O tempo de 4 horas e 30 minutos é o suficiente para a execução. Já foi aferido esse instrumento em outros eventos e validado por nossos profissionais como adequado à avaliação. Item 7 do julgamento da prova objetiva. A prova objetiva é um instrumento já conhecido por todos os candidatos participantes e não há outra forma de correção que não seja o de leitura ótica. Não colocamos esse item em edital por ser óbvio e conhecido por todos os participantes. Não há necessidade da participação da comissão quando da correção das referidas folhas. Tendo em vista que o Instituto Mais é uma empresa idônea, podendo o candidato ou qualquer membro da comissão em caixa de questionamento solicitar cópia de suas folhas de respostas. O requerido nesse item pelos dois representantes da comissão não é um procedimento padrão de nossa empresa e não consta em contrato tal quesito. O espelho da prova do candidato ficará disponível para consulta do mesmo quando da data estabelecida para recurso. Quanto à lisura do encerramento, conforme o item 7.24 do edital, os dois últimos candidatos em sala deverão permanecer na mesma até que o último deles termine a prova e testemunharão o encerramento da sala através de ata de encerramento das provas. Item 9, da avaliação da prova dissertativa. Do item 9.3, já esclarecido no item 7.11, a quantidade de questões dissertativas. Lembrando que o aumento de questões também dilatará o prazo de correção e, consequentemente, o resultado do concurso público, que está sendo executado em prazos exíguos, porém necessários pela necessidade requerida pelo Ministério Público à Câmara Municipal de Assis, a fim de evitar possíveis penalidades. Quanto à seleção das disciplinas e suas quantidades de questões por prova, nossas bancas, através de nosso setor de provas, avaliaram ser esta a melhor seleção de distribuição, sendo que a quantidade indicada foi validada como suficiente e adequada para a referida avaliação do cargo. Sendo exposto, aguardamos o retorno da reunião junto aos membros da comissão, atenciosamente. Quem me enviou foi a Viviane, que é o contato junto, Viviane Caldard, que é a responsável junto ao Instituto Mais. Lido. Doutor, agora acho que eu passo a palavra ao senhor, né? Do meu ponto de vista aqui, eles, ou seja, nada que a gente colocou, eles aceitam. Eles não aceitam que a gente participe da correção, pode ser um instituto qualificado, idôneo, só que são pessoas, seres humanos que estão lá, e o que a gente tem visto no Brasil são coisas que não condizem com deixar as coisas sem um, vamos dizer assim, com um, sem questionamento, sem assegurar que as coisas sejam engessadas para que não tenha realmente uma fraude. Exemplo, quem me garante que não tem, eles podem passar, nós não sabemos quem são os candidatos que se concorrerão. Certo. Geralmente já ocorreram fraudes na onde a pessoa responde apenas o que ela sabe e depois o estópio, quem vai corrigir a prova, acaba de preencher a prova de objetiva e é classificado, ou seja, coloca-se quem quer. Por que não colocar o mecanismo de pegar e preencher e digitalizar as provas no presente da comissão? Por que a comissão não pode estar presente lá? para acompanhar essa correção? Por que, o que está se escondendo? O que ele responde nisso aí? Não, 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 mas em termos de não aceitar participar. Qual que foi o item? Onde que o senhor solicitou isso, doutor? Eu coloquei do julgamento da prova objetiva. Já. Primeiramente, vamos para o item então. É, eu gostaria que às vezes o senhor pode desistir de algum, ou manter o outro, né? O item de prova é disponibilizado. Certo. Eu queria aumentar meia hora, porque, gente, tem pessoas que necessitam desse trabalho, se dedica 12 horas por dia no concurso. Por que não conceder meia hora mais para a pessoa? Nós queremos só que a pessoa tenha uma avaliação justa, porque são pessoas que se dedicam para passar em concurso, pessoas que estão abaritadas, e agora não querem conceder meia hora mais. Doutor, mas deixa eu entender que talvez o senhor tenha mais... Eu peguei e coloquei aqui a questão, porque eu queria aumento de duas questões dissertativas. Porque uma questão dissertativa, gente, de 5 a 10 linhas, você não avalia ninguém. Você não avalia, vocês estão querendo colocar aqui na mesa, na casa, pessoas abaritadas. Ou seja, que sejam pessoas que tenham condições de trabalhar. Uma dissertativa de 5 a 10 linhas, onde a pessoa vai ser avaliada, é... desculpe-me. E tem algum item que o senhor pede mais duas? Eu pedi para acrescentar duas questões dissertativas. Ah, além da que tem mais duas, não apenas mais uma. Porque já tem um, então seriam três. Mais duas para possibilitar a análise da questão. Então, doutor, como o senhor falou no começo da reunião, que a comissão tem todo esse poder, de que talvez tenha invertido a situação, que a empresa que está ditando e não a comissão, se a comissão solicitar isso, ela tem condição de... Eles devem obrigar. Eles são ali responsáveis pela organização, publicação digital, elaboração do conteúdo, até correção. Não somos, tipo assim, a correção por profissionais habilitados dele. Não sou eu que quero o corpo de prova absolutamente nisso. Só que eu tenho que engessar esse profissional para ele não ter a questão... Que ele faça uma correção subjetiva do tema. Porque, se não, do jeito que está acontecendo, ele vai fazer uma correção subjetiva. E o candidato não tem nem meios de corrigir. De se fazer o recurso. Porque da forma graduada... Eu vou acompanhar depois aqui, vou mostrar para vocês. Bom, dessa questão... Mas, então, essa questão aqui, o senhor mantém? Eu mantenho a questão de aumentar... Você, ele estou... Concordo com ele. Aumentaria de uma questão para três. Hoje está sendo colocada uma questão só. Dissertativa de cinco a dez linhas, é isso? Sim. Então, duas... Seriam... Três. Três questões. Aumentar, né? Aumentar. Duas questões dissertativas. E, consequentemente, aumentaria 30 minutos a mais, né? Seriam, então, três... Mais meia hora. Mais meia hora, conforme o propósito. Porque, Rui, para eles está muito cômodo. Eu não sei se estão ganhando, não estão ganhando. A forma de contratação, eles vão ficar só com as inscrições. Tudo bem. Não importa. Isso nem é questão. Mas, se eles se propuseram a isso, eles deviam ter conhecimento que nem em todo lugar é igual. Porque a gente está querendo fazer um diferencial onde realmente existe aquela coisa de entrar pessoas capacitadas e não entrar pessoas que... Você está mandando a inscrição, a gente não sabe qual contato os candidatos têm lá. Se é alguém conhecido lá deles que querem colocar aqui, tem um estranho aqui sem capacidade, gente. Então, é isso que a gente não quer, né? A gente quer realmente a avaliação de candidatos que vocês possam ter... Profissional. Profissional. Eu acho que o objetivo do concurso de vocês seria esse. Aqui, e tem o julgamento da prova objetiva, né? Tá. Vamos lá. Então, o julgamento da prova objetiva foi justamente essa questão aqui. Por que eles não querem... Eu só propuse o quê? Que terminado e rubricado com dois alunos, a prova seja colocada num malote numerado... Certo. ...e lacrado. Onde, na frente nossa, ele seja aberto. Mas na nossa frente. Mas, então, isso aí que eu não entendi, doutor. Terminou a prova. Onde vai ser feita a correção dessas provas? Terminou a prova com dois alunos na sala e colocado em veloque... Nós não estaríamos presentes nesse momento? Não, não. Os dois alunos assinam ali e tal. Fechou. Terminado, reuniu-se lá de 10 salas, 10 veloques. Depois, acha-se um malote com o lacre, laca-se novamente e a gente sabe que ele lacre é o lacre da coisa. No dia da correção, para segurar que não foi aberto. Agora, você pega o lacre, vamos supor, você pega o envelope, depois de assinado, manda para lá. Quem sabe, nesse caminho, você vai estar presente? Eu estou e vindo, a gente está presente. Eu acho que ela não entendeu a tua pergunta. Não, está bem claro aqui, né? Até a propositura. Essa prova vai ser feita, quando vai ser aberta, vai ser corrigida aqui ou vai ser feita em São Paulo? Ah, isso eu não sei te informar. Esses envelopes vão ser levados para lá? É isso que eu quero... Então, aí se leva... Se ele for levar para lá, a comissão não tem condição de ter. Então, o que o senhor quer? Eu quero que seja, os dois alunos vão assinar o envelope. Vão assinar, isso é normal. Unem-se todos os envelopes, acha-se um malote com um lacre, lacra-se esse envelope. Fica ali, aquilo ali, guardado ali, sobre a guarda da comissão, ou até com eles, não sei. Lá no dia da prova? No dia da prova. No dia da correção, a comissão está presente. A comissão está presente, verifica se o lacre, ou é o mesmo, não tem violação, abre-se. As covas estão todas aqui rubricadas, abre-se. Mas e se essa correção, ela for de São Paulo? Eu não sei. Aí a questão é uma coisa... A gente tem que dar segurança. A gente tem que fazer essa pergunta aqui. É, a gente... Posteriormente, aberto a todos os envelopes, abriu um, dois, três, contou-se as folhas, digitaliza-se na máquina todos os cadernos de respostas e guarda-se, separadamente. Por quê? Porque é aí que acontece a aplaude, muitas vezes. Tá. Deu, mas eles podem também, se eles permitirem, ir para São Paulo, no caso, a comissão... Tem disponibilidade? A acumulada, tenta-se arrumar um jeito, né? Por quê? A gente só pega... Aí o que acontece? Porque se você chega num processo de correção, de prova, eu... Vamos dizer, se eu tenho contato lá com esse instituto. Ah, vamos lá. Marquei só que eu sei, eu... Deixei que... Então, a comissão... Chega lá, a comissão abre lá e fala assim, opa, esse aqui é meu... Eu me volto para a rede aqui. Deixa eu corrigir, até o que eu vou fazer. Faço 90%. Quem vai tirar de mim? Então, com o contrário, se a gente está presente, se digitalizarmos a todas as provas, esse fator já não vai acontecer. Então, aqui o pedido é da presença da comissão. Que vai ser disponibilizado. Tanto no momento do término, como no momento da abertura. Sim. Entendeu? A comissão não precisa estar no término. Não, só para lacrar no final. Ele quer que lacra. Não, lacra também, mas não no final de... Em cada sala. Em cada sala só para os alunos. Não, em cada sala não, a gente vai reunir os alunos. Não, ele vai reunir tudo e... Quem está aplicando a prova, está aqui, está aqui, está... Conseguiu, junta numa lote, lacra. Gente, a proposta é única, só para dar transparência. Não, doutor, é... Você entendeu? Entendeu? Mas é que a gente fica estranho, porque eles querem fazer as coisas dando todos os poderes para eles. Tá. Por qualquer interesse que eu tenho, que não posso estar ali... É, porque... Mas é muito justificativo que eu vejo ali, que eles falam que em todos os lugares é dessa forma, mas... Não, 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 não. Eles estão adotando o procedimento, né? Como eu vejo, né? Nós queremos ser diferente, aí nós vamos... Nós somos diferentes, as outras câmaras, as outras prefeituras vão estar começando a usar o nosso sistema. Isso, perfeito. Porque assim, o que é que a empresa... É muito gostoso chegar a esse coração e falar assim, olha o que foi importante, ó. Lá eles adotaram todas as providências que lhe... Dá lisura, transparência. Dá lisura e transparência. Se fugir disso... Você anotou. Eu não posso fazer mais nada. Por isso que a proposta foi de realmente engessar não só isso, como engessar também a questão da avaliação. Porque da forma que ele avalia, fica muito subjetivo. Ele tem que ter grau de avaliação. Eu vou avaliar até tal coisa, desse jeito até tal coisa. Você vai ter pontuação Giz ou Y. É conta aritmética, para possibilitar a pessoa a questionar. Agora, ele fala lá... Mano, ele não adotou. Em jamais hipótese poderá ter revisão da prova... Revisão da prova dissertativa. É um pouquinho. Como? Eu disse que qualquer pessoa chega mais cedo do que que é. Ele dá pontuação. Se não vai ter questionamento, então para que fazer questão dissertativa? Não, então vamos terminar isso, Gizinho. Vem aqui, senão nós vamos atropelar. Vamos lá. O doutor, aqui o que a empresa respondeu? É que já tem os dois candidatos lá, mas o que o senhor está pedindo é que além dos dois candidatos, tem a comissão também, a lacração. Não, está na sala. A sala continua os dois candidatos, o responsável para aplicar a prova, nós estaríamos reunidos, traga aqui todos os envelopes. Ele quer participar na hora da lacração. Laca-se ali. E da abertura. Eu não sei como que... Imaginamos, cada sala chega o seu envelope lacrado, pá, aí vem o malote, o malote vai colocar isso tudo lá dentro do malote e larga o seu malote. Nessa hora a comissão está tudo junto. Está presente. Isso, na abertura do malote, cada sala tem 10 salas. Também estaríamos presentes para que ela seja aberta e seja acompanhada a digitalização. Acabou? Acabou. Esse é um item que já não vai ter mais... Depois da digitalização a comissão não precisa estar presente. O que for corrigido vai ter que bater com a digitalização, correto? Sim. Se bater, não tem problema de alguém chegar, pegar... Vai questionar, fala, não, aconteceu isso, está aqui sua prova digitalizada, você pode verificar que são as mesmas, não houve a número de comissões que estão iguais. Nesse ponto. Aqui. Eu acho que é um fator que vai dar mais segurança e mais desluta. Se os outros fazem diferente, não sei o que os outros fazem. É, doutor, é assim, a empresa, ela vem com os procedimentos padrão dela. Sim. Né? Então, assim, ela... Olha, é assim que a gente faz e sempre está fazendo os concursos. Agora, ela tem que... Vai ter que entender também que a comissão pode estar interferindo nesse procedimento padrão, né? Sim. Bom, aqui eu já mostrei, né? Certo. Tem nove, né, doutor? É, aqui tem a avaliação da prova agora, né? Uhum. O que eu coloquei aqui, para colocar, né, na etapa dissertativa, e eu justifico para colocar mais duas questões de direito constitucional, né? Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo deve saber. Ah, então, naquelas duas questões, mais duas dissertativas constitucional. Eu acho importantíssimo constitucional para a nossa área. Então, eu acho que... Justamente na área de vocês aqui, não tem nada. É, o que mais a gente utiliza aqui é direito administrativo e direito constitucional. Duas questões. É, então, você vem aqui, ó, duas questões. É que está, depois, a questão está em A, tá ali? Ah, tá. Aí, eu coloco aqui, ó, o subitem D, D e D, o digital deles, ele é muito subjetivo. Vamos lá. É, é qual o item 9.3? É. Eu fiz umas adequações. Ó, André, se você quiser. Para eles que vão fazer a correção, independe. Você entendeu? 9.3. A prova dissertativa será composta de uma questão na área de direito administrativo. Deverá conter de 5 a 10 linhas e versará sobre o conteúdo programático constitucional do anexo 1 desse edital, com base em problema prático, envolvendo o que diz respeito ao aspecto substantivo das matérias. E o que que o senhor está... Eu coloquei a sugestão, eu coloquei aqui no subitem B e Cê, ó, sugere você suprimir, tirar esses itens e até 4 do jeito que eu coloquei, abordagem e colocar pontuação da forma que está, para engessar. Pessoal, porque do jeito que ele faz aqui... O senhor aumentou aqui o item 8. Sim, porque é onde você, a abordagem do tema requisitário de julgamentos obrigatórios, de 0 a 50, onde realmente a pessoa demonstra o conhecimento. A precisão da linguagem e coerência, 30 pontos. E correção gramatical, só 20. Tá? Eu coloquei dessa forma, para eles independe disso aqui. Só que engessa mais para a correção da prova. Entendeu? Eles só colocaram dessa forma aqui, dá muita 20, 20, 20, 20. Entendi. E dessa forma aqui, o conhecimento fica com 50 pontos, 30 e 20. Ele tem condição de ser mais avaliado. Ô, doutor, daí tirou a precisão da linguagem jurídica? Eu coloquei, não, coloquei, deixei adequada, abordagem dos temas requisitados e julgados, obrigatórios e 0 a 50 pontos. Porque, se você dividir mais um, fica muito subjetivo e ele consegue manobrar nesses pontos e favorecer um ao outro. Tá. E aqui não. A precisão da linguagem jurídica e coerência da exposição, de 0 a 30 pontos. Ou seja, ele conhece bem o tema lá, de 0 a 50 pontos. Aí ele usa, ele tem conhecimento e a linguagem jurídica é apropriada e é regular, de 0 a 30 pontos. E a correção gramatical, de 0 a 20. Não pode se colocar o mesmo peso do conhecimento jurídico ao conhecimento da gramatical. Porque é como se não tivesse dando relevância ao certo quesito. Então, eu sugeri nessa... O conhecimento jurídico tem que ter muito mais peso do que a linguagem jurídica. Sim, então, nesse sentido que eu coloquei. A linguagem jurídica é obrigação dele saber. E além do mais, para quem vai fazer a correção, o professor que vai fazer a correção, ele tem o parâmetro para ele corrigir. Com o peso. Você vai lá, porque ele corrige essa prova, essa questão vale a ideia e essa questão vale sim. Ele vai mensurar. Não vejo porque o Instituto não quer essa questão. A não ser a questão de a gente ficar muito subjetivo e ele avalia o que ele quiser. Você entendeu? Porque a questão da dissertativa também é avaliada dessa forma. Para se saber exatamente se ele deu o peso correto. Por isso a revisão da prova dissertativa. Ah, o peso é 50, você me deu... Ah, você não teve uma gramatical aqui de 0 a 20. Ah, mas se você teve quantos erros ou não teve erro, ele tem que apontar. O candidato merece esse respeito de saber se, ó, necessariamente eu tive uma revisão da minha prova, eu tive os erros gramaticais e de 0 a 20 eu acertei sim. É de 0 a 20, não é total. Ah, eu não tive nenhum erro. Mas ele acertou bastante. Eu tive erro, eu decidi e vai descontando, mas de forma coerente. Você entendeu? Como são 30 linhas que ele vai escrever, ele vai ter que... Com o Estado de Direito, ele vai ter que demonstrar realmente a situação. Então a questão é só de pesar e engessar de forma que o candidato, na revisão, ele possa... Ele possa ter capacidade, ter... Ah, faço um concurso e eu não posso revisar a minha prova, eu sei se tem que ser o direito de recurso. Ah, sabe? Primeira coisa, você é julgado, mas você não pode re-não. Você está julgado, não vai revisar nada. Mas é, eu concordo com o senhor também nesse ponto, porque eu acho que não tinha me atentado. Realmente 20 pontos aqui não dá relevância para um quesito que deve ser melhor avaliado. Na verdade, ficaram ali 80 pontos. Está igualando todo mundo, né? Ficaram 80 pontos pela avaliação jurídica, que é onde você quer, e 20 na gramatical. E o cara ficou engessado, ele tem que trabalhar ali nessa coisa. Ele vai ter que escrever ali, o candidato, na hora que vier a prova, vai falar, opa, não, espera um pouquinho. Eu não concordo com isso aqui, eu tenho direito a recurso, eu não tenho direito, porque senão, da forma que está... Doutor, mas aqui, então, tiraria... Deixaria da forma que eu coloquei. Não teria o ABCD e o E. Ficaria só ABC. E com essas, a doação de pontos. São coisas, gente, que eu estou colocando que não implica em tomada de tempo. Ou seja, você não vai corrigir a prova, é o peso da nota. Por que você acha que não vai cumprir as etapas e os prazos no Ministério Público? Desculpe, eu não verifico. 9.10 Agora é o 10, né, doutor? O que é item 10.1, o D? Existe conflito com o item... 9.9 10.1, D. É o espelho aqui, eu coloquei aqui, ó. Isso aqui foi colocado para dar a vista, né? Em hipótese alguma, haverá revisão da prova dissertativa. Ressalvado, acessa a folha de resposta no período de elaboração dos recursos. Não, então, peraí, agora nós estamos... Eu me perdi, nós estamos no item dos recursos. Ah, tá. A gente já passei lá, daquela pontuação, já eliminamos, né? Tá. Então, o que que o senhor... Aqui, essa parte eliminou para o consultório de acordo com a nossa propositura. Ah, sim. Ok? Ok. Agora ele fala da 9.10. 10. Tá. Item 9.10. Eu não concordo que haverá revisão da prova dissertativa. Eu coloquei até aí, ressalvado, acessa a folha de resposta no período de elaboração dos recursos. 9.9. O espelho da correção será com ressalvado 9.10. Em hipótese alguma, haverá revisão da prova dissertativa. Eu acho que tem que ter revisão. É a possibilidade que possibilita, realmente, a revisão da prova dissertativa. É, conforme está aqui, né? Não tem pedido de revisão nenhuma. Não tem nenhuma. E já foi discutido isso da outra vez. Foi falado, para se fazer só algum engano, nada. E não... É, pode ter sido, doutor. Mas aí, quando mandou, ela mandou aquela resposta ali. Não, mas aqui... Eu acho que... Eu acho que... Então, como que ficaria? Então, em momento, em hipótese alguma, haverá revisão da prova objetiva, salvo... Eu colocaria que... Dessa forma aqui. Não, mas eu vou colocar... Eu coloquei aqui, mas eu colocaria que... Eu colocaria... A gente vai acrescentar só, então. É, ele vai mudar. Eu colocaria que... Eu colocaria que... Na hipótese... Ressalvou o excesso? Na hipótese... De revisão da prova dissertativa... É assegurado ao candidato... Acesso a pôr de resposta... No período de graduação dos recursos. Mas aí, está vendo... Está vendo... Vamos colocar diferente. Vamos colocar lá. Está vendo uma incoerência. Porque aqui no item dele... Ele fala que tem hipótese alguma. Supremeria, né? Ele não vai... Não vai dar a revisão do projeto dissertativo. Eu acho que vão ser mais claros. Então, é facultado... Vamos mudar esse item, então. É facultado ao candidato... A revisão da prova dissertativa... E acesso à folha... De resposta. Aí você está no direito ao candidato. Sim. Doutor, aqui... A revisão... É que aqui ele fala, senhor. É que... Mas você viu que ele fala duas coisas ao contrário. Então, aqui ele fala... Caberá recursos... Caberá recursos... Caberá recursos... Como que ele vai ter recursos? Ele está falando que em hipótese alguma é a revisão. Então... Será que revisão é diferente de... De recurso? De recurso? Não, é... Mas é... Ele vai entrar com recursos, mas ele não vai rever as coisas. Se ele está falando que ele vai entrar com recursos, é porque ele quer que reveja a situação dele. E aqui no item 9.10, ele fala que em hipótese alguma é a revisão. É, aqui está sendo contradição. Uma está confitando com a outra. Ele não dá direito no cara, não faz nada. Ele diz, está aqui, você pode ver. Mas você não vai ter... Cabe recurso, mas ele não vai revisar. É? Não, é porque... É isso. Então, é facultado... E aonde está o capítulo X aqui para nós ver o que fala? Aqui, embaixo do recurso. É o próximo. É o próximo. Então, doutor, eu me perdi. É facultado ao candidato, a revisão da prova dissertativa e o acesso... E acesso à folha de resposta no período de elaboração dos recursos. Porque, na verdade, aqui, ele teria que tirar esse item 9.10, porque senão esse aqui não tem validade para nada. Todos é para... Ele assegura... Acho que se tirar o item 9.10, o restante, tudo bem. Ele vai acabar com o recurso. Isso. E aí, se a gente tirar... Eu acho que coloco o item 9.10 daquela forma elaborada ali e pode deixar o restante, porque é facultado... Não, mas ele tiraria esse em hipótese alguma. É, ficaria assim. É facultado ao candidato a revisão da prova dissertativa e o acesso à folha de resposta no período de elaboração do recurso. Bom, certo. Aí ele fala, caberá recurso na fórmula artigo. Ele fala qual é a forma que... Aqui são as formas, né? Aí ele segue os recursos. Isso. Entendi. Quer dizer, ele está falando que ele tem direito, só que ele vai ter que obedecer esses recursos. É, está estranho mesmo essa revisão aí. Está... Está esquisito, né? Está... Olha, existe aí... Eu coloquei... Podemos usar o recurso? Vamos lá. Existe um conflito do 9.9. Ele fala, o espelho de correção da prova será divulgado juntamente com os resultados da prova objetiva, ok? Então, ele coloca, estando disponibilizando o espelho da corte no mesmo dia, o prazo recursal da prova subjetiva contará da complicação da correção. Porque os prazos aí ele não teria... Qual o número do outro vídeo? 9.1. Não, 9.9. 10.1. Ah, 10.1. 10.1D, eu estou falando. Ah. Eu coloquei, qual a data que ele encerrar o prazo para a interporção da prova subjetiva? Ele fala que vai ser... Ele não estabelece. Estão disponibilizando o espelho da prova discursiva junto com o resultado da prova objetiva. Logo, o candidato irá recorrer se não sabe como que ele foi avaliado na prova subjetiva. E aqui só tem dois dias úteis. Ou seja, passou, não saiu o resultado da prova... Aí já vai. Tem que haver a correção desse item. Vamos ver aqui. E tem um 10.1D. Ah, esse aqui ela nem respondeu, hein? Ela não respondeu. É, esse aqui. Ela foi até um 1X, ó. Não, mas tudo bem. Então, vamos lá. O dos recursos. Eu coloquei... Referente ao 9.9. 9.9. O espelho da... Eu até faço uma sujeção. Alterado da... Acrescentar. Alterado da... Não, esse aqui é outra coisa. Tem outra situação. É o de cima, né? Esse aí o prazo. Eles estão que regularizar a partir dos dois dias, a partir da divulgação do resultado da prova subjetiva. Da prova... Próximo objetivo. Subjetiva. Ele teria o prazo também. Então, peraí. O que está acontecendo hoje é que as duas provas vão ser divulgadas juntas. O mesmo dia. O resultado. O espelho só. Mas não se divulga o resultado. Ah, eu divulguei, ó. O espelho dessa prova subjetiva é esse aqui. E o da prova objetiva é esse. Agora, eu tenho dois dias para recorrer. Doutor, mas aqui, só um desculpa, eu interromper. Aqui fala assim, ó. Dois dias contando a partir da divulgação do resultado provisório das provas objetivas e do espelho. Então, esse prazo é inexequível. Por quê? Ele vai contar, eles vão divulgar... Não vão divulgar com o resultado. Eles divulgam o espelho da prova e do objetivo e subjetiva. Divulga. E já começa a contar o prazo. Mas não vou ver a correção ainda. Tem que contar a partir do resultado. Eles contam... Tem que contar a partir do resultado que obtive. A partir da divulgação do resultado provisório. Ah, dois dias dos contados a partir da divulgação dos resultados provisórios, das provas objetivas e espelho da prova dissertativa. Significa que o resultado é definitivo. Então, aí é onde há o recurso. É o entender. Então, mas é do jeito que dá aqui para entender. Esse resultado ainda não tem o resultado... É, o final, né? É o provisório. É o provisório. Não se sabe exatamente. Então, eu acho que esse prazo aqui é incompatível para ser... Não, mas vamos questionar isso aí, né? É, questiona lá para a gente responder. Não, mas então como que... Vamos lá. É porque ela respondeu o item 10 aí. O que ela faz falar para a gente primeiro. Ah, tá. Respondeu. Agora, outra coisa. Alterado o gabarito oficial da comissão de ofício por força de provimento de recurso, a prova será corrigida de acordo com o novo gabarito. Exemplo. Ah, são questões de A, B. Ah, questão certa é considerada A, B. Ok? Aí eu faço um recurso, sai no gabarito lá, porque seria B. Aí eu faço um recurso e falo, então, não, tudo bem, mas essa prova aqui, o recurso aqui é da C. Ou as duas respostas estão erradas. O que vão considerar? Se eles não anularem essa questão e modificarem o gabarito, é... Só vai ficar, só vai ficar para esse candidato. Para esse candidato. Então, tem que haver a possibilidade de abrir novamente o prazo para que eu que respondi nascer, pedi a alteração, senão vai ficar só para o candidato. Só para aquele que entrou. E ela também não respondeu, Elenio. Não, é esse 10 aqui, agora que eu verifiquei que ela não respondeu. Esse aqui, ela passou batida. Então, mas aí o doutor já pulou o 10 já, né? E nós estamos meio bem. Ah, eu não entendi. Era um 10 aqui. Acrescentar a questão do prazo e a questão dessa... de conceder à pessoa um novo prazo para que ela demonstre que ela tem a razão. Porque senão, gente, fica... Se você anula, dá margem aqui, dá invalidade até do concurso. Espera um pouquinho, eu respondi corretamente. Se alterou, se não me deu prazo para eu verificar, não. Então, tem que ir ampliando, não dá oportunidade de defesa. Uma coisa na câmara lá, o cara fala uma coisa lá para você, porque pensa, não tem condição de falar. Tem que entender. Pois você está certo também, deixou passar e não tem prazo, não passa. É da divulgação em dois dias, duas contadas a partir da divulgação dos resultados provisórios. Você tem que confrontar, Irene, o 9.9 com o 10.1D. É. Essas duas que você tem que fazer o questionamento para ela. Eu que estava... Ela não respondeu essa parte. É essa aqui, eu vou pedir para ela também responder. A impressão que dá é que esse instituto está lá e tem uma baciada de concurso lá que eles procuram e fazem de qualquer jeito para todo mundo. E a gente tem que ser diferente. É um papatão. Vamos ser, vamos ser. Eu tenho assim, vou fazer assim e pronto, acabou. Por esse motivo que nós o convocamos. Porque a gente... Gente, não é objetivo meu porque... São os nossos nobres que estão lá. É tão difícil você falar assim para o Tamer que ele conduz para quem participar. Entendi. Já vão falar isso. Mas a gente tem consciência de que nós fizemos o melhor. Fizemos o melhor melhor, com certeza. Agora, é... Foi aí? Conteúdo programático, né? Ah, aqui ó. Não consta de forma expressa legislação que será objeto de questionamento. Deve ser... Esse é que nós colocamos. É, e eles melhoraram até, né? Pelo nosso, essa retificação, houve uma amplitude, né? De direito municipal. Ó, colocou ali o orgânico, o regimento. Foi feito uma nova... E por eles ampliaram também, aqui no direito municipal, aqui. E algumas coisas, né? Certo. E daqui, eu fiz ainda uma sugestão. Justamente para dar mais transparência em... E eu não sei o... O que eles colocaram no direito municipal... Aqui, o senhor está falando para acrescentar eleitoral e previdenciário. Mas o eleitoral não é importante? É uma casa de... Não é justamente uma casa de leis? Ó... Mas já que a gente está mudando aqui, não custa eles colocarem aqui também, ó. Já está fazendo até uma retificação. O senhor entendeu a dificuldade deles colocarem questões a respeito. E a gente colocou aqui, língua portuguesa, cinco questões. Que eu fiz uma sugestão aqui, né? Sugere acrescentar direito eleitoral e previdenciário. Vocês vão enfrentar daqui a uns dias questões previdenciárias aqui. Com certeza que vai ter que implementar. Todo lugar vai enfrentar. Todo lugar. Além de direito penal, processo penal. E direito financeiro e econômico. Ou seja, mas coloquei questões aqui que não implicam. Daí eu fiz uma inscrição. Cinco questões de português. Conhecimentos básicos de legislação municipal. Cinco questões. Conhecimentos específicos. Quarenta questões divididas em... Oito constituições constitucionais, que é muito importante. Oito de administrativos, que é o maior foco daqui, né? Coloquei quatro tributários. Direito de trabalho, processo de trabalho, mais quatro. Direito financeiro e econômico, três. Direito civil, três. Processo civil, três. Terminal e processo penal, quatro questões. Eleitoral, dois. E previdenciário, um. Parece que não, mas se você fizer uma questão previdenciária, contempla todo o conteúdo de direitos em números. Ou seja, o candidato sabe que ele vai ter oito questões. E uma é de previdenciário. Então, o que acontece é discriminado corretamente o número de questões. Enquanto que eles não discriminam de maneira nenhuma, deixando aleatório aqui. Então, eu acho que você não consegue distribuir uma prova de maneira correta. que a pessoa seja avaliada corretamente. Doutor, agora que eu notei uma situação, que na retificação que a empresa está propondo, tem direito e processo do trabalho. Sim, eu coloco aqui. Aí, aqui não tem, né? Nessas questões aqui. Ah, tá aqui. Continua, desculpa. Mas para quantas questões que foram, doutor? Continuaram... Continuam. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que continua sem questões. Continua, né? Eu acho que sim. Bom, eu fiz as distribuições das questões. Certo, então. Tá? Eu fiz as distribuições das questões aqui e alterar. Então, eu... É só pedir para que eles acrescentem as matérias de acordo com as questões. As que não constarem da edital, eles colocam as matérias. No instituto gabaritado, como eles dizem que são, não é possível que você acrescentar uma linha lá de 20, 10 matérias. Se eles fazem o concurso no Brasil inteiro, eles podem colocar a legislação do Brasil e falar obrigatoriamente que seria nesse sentido. Por quê? Fica exatamente distribuído quantas sessões de cada matéria a pessoa vai ter. Inclusive, você está pedindo aqui para suprimir a questão de informática. Ah, já tirou, viu? Já está tirado. Tirou. Eu tenho uma ideia. Se tirou, dá para acrescentar. É, não. Tirou essa... Eu... Até era uma sugestão minha. Eu vim com isso na cabeça. Quando eu vi, eu falei, ah, tiraram. Você entendeu? Então, o que... Nos dias de hoje, né? É, pedi para eles constarem no edital, exatamente... Deixa eu ver onde está aqui. Constar no edital, o conteúdo programático, as questões que a gente colocou aqui. Apercentagem de lei interdireitoral, previdenciária, penal, processo penal, direito financeiro e econômico. Não é possível que não tenha, nesse caso, de concurso que eles têm para fazer. Eles não conseguem elaborar uma questão dessa matéria. Ah, com certeza. E também pedir para constar a distribuição e número de questões. Para que tenha transparência. Eu sei que eu vou... Doutor, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu vou fazer o concurso e vou ter dez questões para responder. Eu estou procurando aqui, não estou achando. Ok. Essa distribuição aqui. Porque não tem, porque... Não tem, não coloque. Olha, fica muito subjetivo a quantidade de questões que eles vão fazer ali. Faz de qualquer jeito. Eles não colocam aqui. Você entendeu? Eu falei, deixa eu ver onde ele ficou. Não existe aqui. Não tem. Eles fazem de qualquer jeito para ficar. De qualquer jeito. O jeito que está sendo colocado, eu posso colocar todas as questões de uma só. Aqui o senhor não está pedindo, né? Não, eu não coloquei, mas eu podia colocar acrescentar. Acrescentar a distribuição, né? Acrescentar as matérias de direito eleitoral. Direito previdenciário. Penal, processo penal. Direito financeiro e econômico. E ser distribuída dessa forma. Em português, porque o português já está sendo avaliado lá na gramática junto. E tem 20 pontos lá. Então ali são perguntas só. E colocando, distribuindo as questões da forma que eu propus ali. Que eu acho que, gente, parece que é engessar, mas é que é engessar. Não, é óbvio. Se eu deixar solto, deixa o teu negócio lá. Não, é certo. O cara faz o que é. Perfeito. Do meu ponto de vista é esse. Não é... Tem que ganhe o melhor, porque senão... Sim, com certeza. Do jeito que está aí. E ainda não está isento de qualquer outro tipo de forma. Mas o que nós podemos fazer é fazer vegetal bem feito. E esperar que as coisas sejam melhor classificadas. Valeu. E então qual que é o próximo passo agora? O próximo passo... Vamos encaminhar para eles dizendo, ó, foi decidido isso. Conforme a gente colocou. Sim. E doutor, caso eles não concordem, como que é o procedimento? Infelizmente, se vocês não concordam, eles não têm que concordar. Ou não. Não têm a concordância. Eles foram contratados para aplicação da prova e elaboração. Seguindo as regras da comissão. É isso aí. Se você observar, eles podem, eles justificam aqui, em tempo para... O que eles falam aqui? Aumento de duas questões implicará na dilação do prazo? Duas questões a mais de correção implicará na dilação do prazo do Ministério Público? Não. Aí pode ser que implique no tempo da prova. Dá pra dizer que ele está dizendo aqui que o tempo de aumento de duas questões dissertativas implicará na dilação do prazo... Que eles entregariam, no caso. Olha... Mas você já está tirando a questão de informática? O que não pode acrescentar? Não tem... Não vejo essa situação. São duas questões ali que darão mais transparência e realmente a pessoa será melhor avaliada. Olha, eu acho que pode hoje entrar em contato com eles. Mas aí, no caso, durante a semana ainda, a gente volta a marcar até uma outra reunião. Ah, eu já vou pedir a resposta. E além do mais, o que acontece? Eu vou mandar um e-mail. Se eventualmente existe, parece, questão da nomeação ou do término do concurso devido ao período eleitoral, alguma coisa assim, né? Mas, se eventualmente o Ministério Público houver questionamento, a gente tem que dar... O que muita coisa acontece é que... Não se avisa antes do Ministério Público da situação. Então, teria que se avisar o Ministério Público. Olha, foi laborável, entretanto, o concurso não está sendo... Mas nós fomos duas vezes lá, doutor. Fomos duas vezes, doutor. Aí, doutor, fomos duas vezes lá e as duas vezes ele falou que é esse ano. Não, tudo bem. É esse ano. Só que é o tal negócio. Ele vai pegar esse ano, mas nada vai justificar uma punição do que está sendo feito. Ou seja, você fez tudo o que era possível. Porque agora você... É por esse motivo que nós cancelamos com a Vunesp, justamente porque nós estivemos lá conversando com o promotor e se ele falasse que com justificativa ele entendesse, nós continuaria com a Vunesp, entendeu? Ou seja, você vai falar para o promotor do seguinte, olha, doutor, nós tocamos a empresa, colocamos outra e fizemos o edital justo com essas correções. Não podemos fazer para assegurar. Ah, o prazo não deu. Não deu, doutor, mas infelizmente nós adotamos providência. Agora tem inconveniente de lei, de lei, de consul. Ele não vai poder fazer nada. É, porque assim, são situações que ele tem que compreender que são situações que muitas vezes falam do nosso controle. Não, mas aí agora... Seguindo os trâmites... O doutor acompanha nós na promotoria, o doutor, o caso, a comissão, está presente, está gravado, está filmado. O que acontece é que a ideia seria fazer um concurso justo. Sim. Fazer um concurso atabalhoável não adianta, né? Certo, perfeito. E além do mais, a justificativa do prazo deles é, de certa forma, ridículo. Aumenta por aumentar duas questões. E eles vão dizendo que não vão conseguir cumprir o prazo do Ministério Público. É. Mas aí... Então, tá, o que que nós vamos... É, doutor, é... Eu, então, qual que é o próximo passo? Eu, como presidente da comissão, vou encaminhar um e-mail para a empresa. Solicitando que eles informam. Solicitando essas alterações. E faça a publicação digital, até a identificação, divulgação. A retificação. E aguarda para realizar o concurso. Tá. E caso ela fala que não há possibilidade, qual, como que... Aí, a gente impõe. Não, mas aí, devido a resposta dela, nós marcamos outra reunião. Sim. Marcamos outra reunião e eles vão ter que deliberar a respeito disso. Tá. Porque, é... Não vejo quais os inconvenientes, né? Eu acho que a gente está pré-disposto a... Eu acho que realmente vai ter, talvez, que se deslocar até lá. Ah, por mim. Sim. Para quê? Nós vamos acompanhar a correção de prova, gente. Só que acompanhar uma vez lá. Olha, abre aí. Digitalizou. Eu acho que... Dá uma cópia do CD aqui, deixa eu guardar essa. Você não tem problema, eu acho. Não, não sei mesmo. Entendeu? Já resolveu. O restante é correção para a parte dele. Duas questões a mais, não é possível que daí demanda um tempo. Entendeu? É que engessa ele em termos de correção. Não vai ser aquela correçãozinha. Você sabe que o professor corrigir assim, né? É. Ah, para você vai 07. Mas qual que é se chegou no 07? Por que viu 07 dele aqui e eu escrevi igual ao 08? Não gostei da cor dos seus olhos, não é assim. Não é bem assim. A gente quer que o aluno tenha a transparência. O que é para você e para ele. Sim, com certeza. Passa a palavra para o Fábio. É, agora o Fábio... Fábio, até eu gostaria que constasse bem na ata todas as propostas feitas, né? Principalmente pelo doutor. Então, ata de reunião número 2 de 2018. Aos 27 do mês de março de 2018, às 10h25, reuniram-se a presidente e os membros nomeados pelo presidente da Câmara Municipal atrás da portaria 1427 de 2018, para compor a Comissão Especial de Concurso Público nº 2 de 2018, que irá acompanhar os trâmites a ser executado pela empresa contratada do Instituto Mário de Gestão e Desenvolvimento Social, que for a contratada para a apresentação de serviços técnicos especializados em planejamento e organização e organização deste sertaneio para preenchimento de um cargo de procurador legislativo desta Casa de Lei. A comissão, formada por cinco membros, tem como presidente a Lerita Cagueiro, diretora-geral, e os membros senhores James José do Vento Pura, Nivaldo Paglia, João Marcos Garcia Pinheira e o ministro José Benelli. Estiveram presente o ilustre doutor nomeado pela ordem de advogados de assuntos, o senhor Rivaldo Paglia, inscrito na OAB 338-812, e o senhor executor José Benelli, servidor público municipal, nomeado pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários da Sinti-Região. Ademais, ainda estiveram presentes o senhor vereador e primeiro secretário da mesa de arquitetura do exercício 2018, o senhor André Gonçalves Longos, o Fábio Silvério da Sinti-Região, assistente dele comparado para o anualamento do excelente instrumento, e as seguintes testemunhas servidoras. ministro Tiago Henrique da Silva Zapirato, Stephanie Verde Corneiro, e Giovanni Flamitano. O nobre vereador senhor André Gonçalves, representante presidente, senhor Eduardo de Camargo Neto, iniciou a presente reunião agradecendo a todos os presentes e explicitando a necessidade da alegria canção do direito de Sertã para possíveis identificações de edital. Passava a palavra para a senhora Elidine Caneiro, após os agradecimentos do ministério que indicou a ausência do doutor James José de Guilherme e acrescentou que irá solicitar o sindicato da substituição do segundo domingo indicado, tendo em vista que o mesmo por motivos particulares ainda não se fez presente nas reuniões previamente agendadas. Fora distribuída cópia dos documentos para análise por parte de todos os presentes. Ademais, acrescentou a justificativa protocolada no dia 16 de março de 2018 às 10 horas pelo doutor Nivaldo Parrilha, no qual requereu medidas preventivas referente ao desenvolvimento da prova objetiva e dissertativa, sugerindo o aumento de questões específicas da área do direito, participação dos membros da comissão na correção das mesmas e vistas às questões do caderno de prova. Além, a senhora Elidine, presidente, fez a leitura da justificativa apresentada pela contratada, representada pela senhora Viviane Caldar, protocolada no dia 21 de março de 2018 às 11h14. Anexo 2 Sr. James José Pedro Júnior, juntamente com o Sr. Nestor José Benelli e demais membros, indagaram novamente a necessidade dos questionamentos protocolados anteriormente pelos membros nomeados pelo lobby. Após os questionamentos, os membros solicitaram à senhora presidente que formalize, via e-mail, junto à empresa vencedora do certame, os seguintes pontos. Primeiro, dilatação de 30 minutos para desenvolvimento das provas. Segundo, acréscimo de mais duas questões do ramo do direito constitucional no caderno de perguntas dissertativa, perfazendo um total de três questões. Terceiro, que continue os dois candidatos finais para a conferência dos documentos e fechamento dos envelopes de sala. Quarto, que a comissão do concurso público esteja presente, tanto no término da aplicação das provas, objetivo e dissertativa, para lá que dos malote, quanto na abertura dos mesmos, para a digitalização e ou correção dos cartões de resposta dos candidatos. Só a digitalização? Se quiser fazer uma troca aí dos advogados, não, gente, eu me falo para rir, eu falo. Antes de fazer essa colocação, é que o senhor me falo para rir. Não é na comissão, é só na abertura, né? Não é na digitalização. Então, que a comissão... Então, eu vou ler o quarto novamente. Que a comissão de concurso público esteja presente, tanto no término da aplicação das provas, objetiva e dissertativa, para lá que dos malotes, quanto na abertura dos mesmos para a digitalização dos cartões de resposta dos candidatos. Quinto, que seja atendido a alteração solicitada da escala de pontuação da correção da avaliação dissertativa. Sexto, que seja claro os dizeres em edital no que diz aos prazos de interposição de recurso, questionando os dizeres nos itens 9.9, como 10.1, a linha D do edital de abertura de inscrições. Sétimo, que o número de questões objetivas seja sim distribuído, 5 milímetros por... Passou, faltou aquela... É, isso que eu ia falar. Você disse lá, companheira. Então, eu quero indicar para vocês... É, o item 10.1D, né? É o item 9.9. É, mas a gente mudou a... Não, desculpa. 9.10. Que seja alterado... Então, é o item 10. Então, é o item 10, seja alterado para constar... E o acesso à folha de resposta no período de elaboração dos competidores. Então, o item 10.1D, eu acho que a gente poderia ler o anterior para mim. Então, ó, que seja claro os dizeres em edital, no que diz aos prazos de interposição de recursos. Eu acho que aí a gente poderia... É, que seja... Qual que é a nossa dúvida aí? A dúvida é do início do prazo, né? A dúvida é do início do prazo. Que seja claro em relação ao início? É, ao início do prazo. Que seja claro os dizeres em edital do que diz ao início dos prazos? Não, porque a gente tinha falado que... É, que é, é... O item 10, como um, que seja contado... É... Dois dias contados a partir... Da correção definitiva. A partir da publicação da correção. Não da divulgação dos resultados. Dois dias contados a partir da publicação da correção. Contados a partir da publicação da correção. Então, não... Então, não... Seja claro os dizeres em edital, no que diz ao início dos prazos, para interposição de recursos. Seja claro os dizeres em item 9.9, com 10.1, do edital de abertura de inscrições. Que seja contado a partir da publicação da correção da correção. Ah, não. Então, esse é o sexto. Isso. O sétimo, então, é o... Em relação ao 9.10, a seguinte alteração. É facultado... É facultado... Há um candidato à revisão da própria dissertativa e o acesso à folha de resposta do período de elaboração do recurso. Oitavo, que o número de questões objetivas sejam distribuídos. 5 de linha portuguesa, 5 de legislação municipal e 40 de conhecimentos específicos das diversas áreas de direito, conforme sugerido em propositura protocolar. Diz que colocou a péssima de direito eleitoral, prevenciado... E se está na propositura ou não? Não, na propositura também... É, conforme a lei, conforme a propositura. Pode ser? Pode ser. Aí, coloquei assim, ó... Caso a empresa contratada não atenda ao solicitado, será remarcado uma nova reunião com os leitos para a reivindicação dos argumentos? De ela ficar tanto ou não, nós vamos fazer uma reunião. Sim. Aí, pessoal, essa é semana, né, doutor? Sim. É de manhã? É de manhã? Quinta? Semana-feira. Sexta-feira, então? É, doutor. Semana-feira, né? Ah, é verdade! Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira. É de manhã. Não, na quinta? Um dia, semana-feira. Segunda-feira? Segunda-feira, sim. Segunda-feira, professor, pode ser? Pode ser. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pode ser na terça, né? Pode. Não, não. Então, já vamos agendar no reunião. Agora. Como não faz parte da... Não faz parte da... Não lembro, eu também não vou estar viajando, mas... Ah, é verdade. Mas, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, é... É, com a marca de nada. Então, já fica agendada. Então, será remarcado uma nova reunião dos membros para a declaração dos argumentos apresentados pela contratada. Previamente agendada para o de novo de abril. Então, você poderia se constar o seguinte... É... 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 Em que nova reunião será, havendo concordância e não havendo impedimento técnico da, coloca assim, da empresa, fica autorizada a retificação do edital. Porque já está autorizado a retificação do edital, conforme o termo proposto. E as pessoas que já se inscreveram e já retiraram o edital, não é isso? Não, não pode interferir em nada as mudanças são visitadas pelo doutor. É, e vai ter, tem ideia de com necessidade? Sim, eu estava com necessidade, até porque eu fui suprimido nesse ano. Sim. Mas já está nesse ano, você sabe que a gente não vai ter essa? Não, porque eu estava aguardando para fazer uma retificação só. E quem já faz a retificação do edital nessas situações? E na terça-feira, a gente vê se realmente foi realizado ou se a empresa foi realizada? Sim, é normal acontecer as retificações durante o período. Será que é marcada uma nova reunião com os membros para a deliberação dos argumentos apresentados pela conta dada, previamente agendada para o dia 3 de abril, terça-feira. E não havendo impedimento técnico, fica previamente autorizado a publicação de retificação do edital. Aí, a presidente, o vereador Adriano Gonçalves, agradecer a participação, questionamentos e respostas de todos os membros. E aí, vai dar para encerrada, 11h50, a reunião. E aí, não havendo mais nada a se tratar, o fato de ser destruído, labrei a ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Assim, o 27 de março de 2021. Muito obrigada a todos e obrigada, Fábio, por nos ajudarem com a ata. Fábio, por nos ajudarem com a ata.